Olá, nós já estamos de volta e delegados de polícia se reuniram hoje em Assembleia Geral e ameaçam paralisar as atividades no Estado porque, segundo os revidores, faltam condições adequadas para o trabalho e o cumprimento de decisões já acordadas com o governo. Por causa da ameaça, o secretário de Segurança pediu tempo para resolver o impasse. Outras notícias, às 7h20, no Jornal da Difusora.